Bem-vindo ao canal Universo Paralelo, o canal da astronomia e ufologia. Voltem sempre! No vídeo de hoje iremos falar sobre o grande Elon Musk, Elon Heavy Musk, um empreendedor filantrópico visionário sul-africano. Então ele tem aí a grande missão de tentar levar a SpaceX para a Lua e depois para Marte com a nave Falcon Heavy. Então ele vai fazer um teste agora em janeiro com essa gigante nave aí, onde no final da sua versão irá transportar mais ou menos 100 pessoas. É o dono também da Tesla, da SolarCity e tem um projeto também na empresa Neuralink, que pretende fazer com que o nosso cérebro tenha um upgrade de memória. Então é fantástico aí os empreendimentos de Musk, que ele já demonstrou publicamente grandes preocupações com a extinção da humanidade. Então ele propôs várias soluções aí com várias empresas, algumas com o objetivo principal de tentar melhorar a vida aqui dos humanos trazendo tecnologia de ponta. Também tem um grande empreendimento que é a Hyperloop, a empresa que pretende fazer aí um veículo que vai a mais ou menos 1.300 km por hora, através de um túnel. E ele quer também, defende a questão da energia sustentável, da energia livre. É um projeto multiplanetário que ele pretende fazer, também de colonizar a Marte. E desenvolver também a questão ligada à inteligência artificial. Então são projetos aí formidáveis do grande Elon Musk, que nasceu em 1971 e com apenas 11 anos de idade, em 1982, ele criou o seu próprio videogame, que mais tarde foi vendido para uma pequena empresa sul-africana, por 500 dólares. Ele formou-se em economia pela Universidade da Pensilvânia e um ano depois obteve um diploma de física. Mudou-se para a Califórnia e fundou a empresa Zip2, uma companhia que era desenvolvida com conteúdo de portal de notícias. Em 1999, a empresa foi comprada pela Compaq. Em janeiro de 2011, uma das suas empresas, a SpaceX, tornou-se a primeira empresa no mundo a vender um voo comercial à lua. Então a missão foi marcada para 2013, e ele está aí fazendo esse teste, apesar de vários anos de adiamentos, inclusive com um acidente, em uma das plataformas de lançamento da Falcon 9, e ela explodiu, mas ele continuou, persistiu no seu intuito de chegarmos à Marte e colonizarmos Marte. Então ele tem esse objetivo aí, de expandir a humanidade para outro planeta e propagar sempre a tecnologia. Em 2015, a Hyperloop anunciou que chegou a acordo com outra empresa, especializada em sistema de vácuo. e com a Econ, uma companhia de engenharia de design, para trabalhar em parceria na construção, exatamente do Hyperloop. Então engenheiros da Boeing e da SpaceX já estão envolvidos nesse projeto, também da Hyperloop, que é exatamente, é um veículo que vai desenvolver uma grande velocidade através de túneis. Então é um projeto aí incrível aí do grande Elon Musk, estaremos sempre no canal aqui, apresentando as novidades de seus projetos. Fantástico, um visionário, e que eu acho que vai ficar na história aí. É um grande empresário que investiu em várias tecnologias futuristas. Então, se inscrevam no canal, divulguem o canal, compartilhem esse vídeo, e estejam sempre aqui no canal. Sejam bem-vindos ao canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho